Puxa, puxa a trova, Paqueta Puxa a trova, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim, vai, vai, balança o ombrim Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Jogadinha no taquenta Com R10 o pinta lança mais uma Tem certeza? Vai se apaixonar